Olá pessoal, capítulo 5 com o tema a primeira guerra mundial. A primeira guerra mundial foi um conflito de grandes proporções, teve duração de aproximadamente 4 anos, seu início em 1914 até meados, ou próximo do final de 1918 para algumas nações envolvidas. Por que assim chamar de primeira guerra mundial? Apesar do conflito todo praticamente ter ocorrido na Europa, houve a participação de algumas potências regionais daquela época, início do século XX. Nas guerras atuais, que é comum a gente acompanhar na rede, na internet ou por meio da TV, é comum as nações utilizarem armas sofisticadas como mísseis de longo alcance, que conseguem atingir o alvo precisamente a milhares de quilômetros. Nos tempos da primeira guerra, já existiam algumas tecnologias, máquinas de destruir seres humanos, mas as armas eram outras. Por exemplo, o cavalo foi uma das armas que se destacaram naquela guerra. As potências, as nações que utilizaram o animal como para a locomoção de um lugar para outro, levaram certas vantagens em alguns momentos, principalmente na guerra de movimento, que foi a primeira fase desta guerra. Mas toda guerra precisa de uma causa, de um motivo. E uma das causas, um dos motivos que desencadeou este importante conflito foram as rivalidades imperialistas. A corrida imperialista por territórios e mercados durante todo o século XIX foi o que gerou rivalidades entre potências europeias. Então, vejam só, a busca por territórios ricos em minério, em biodiversidade, pessoas para trabalhar e para consumir mercadoria das grandes potências europeias, gerou esta rivalidade entre as potências. E no início do século XX, surgiu, explodiu esta guerra. Cada país da Europa, a exemplo de Grã-Bretanha, Alemanha e França, buscava conservar ou ampliar seu império colonial. Vale ressaltar que o século XIX foi o século do neocolonialismo, onde as grandes potências, os países mais ricos da Europa, passaram a invadir e conquistar territórios na Ásia, na África e em outras partes do mundo. Então, essas nações que eram consideradas as grandes potências, Inglaterra, Alemanha e França, buscavam conservar o que já possuía ou ampliar seu império colonial. Essas rivalidades entre os países imperialistas é uma das principais razões dessa Primeira Guerra, como já citado. Um conflito que incluía também alvos civis e não apenas militares, ou seja, milhares de pessoas que não tinham nada a ver com os interesses políticos e econômicos dos governantes, acabaram se engajando no conflito ou morreram sem ter nada a ver com o objetivo dos grandes governantes daquela época. Tudo teve início no final do século XIX, o início das rivalidades imperialistas. Em 1871, a gente pode observar ao fundo, a Alemanha de Otto von Bismarck progrediu a passos largos. Otto von Bismarck era um membro do governo da Alemanha, da Germânia, e ele deu um incentivo à industrialização do seu país. Então, a Alemanha se tornou uma grande potência industrial da Europa daquele tempo. Na política externa, o Otto von Bismarck adotou o sistema de alianças defensivas. Como funcionavam essas alianças defensivas? Ele buscava conseguir aliados fortes, a fim de evitar o isolamento da Alemanha em caso de guerra. Então, foi o período em que a Alemanha buscou as alianças defensivas, se aliando a outros importantes países europeus, criando aí a Tríplice Aliança. Então, a Alemanha buscou o apoio do Império Austro-Húngaro e depois o apoio da Itália. Em 1882, já existia essa aliança defensiva, conhecida mais tarde como o Tríplice Aliança, constituída por Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Em 1890, Otto von Bismarck deixou o governo da Alemanha. O Kaiser Guilherme II, que era o governante daquele país, demitiu Bismarck e adotou uma nova política externa. Ao invés da política de aliança defensiva de Otto von Bismarck, o governante alemão Kaiser Guilherme II, a partir de 1890, adotou a política de expansão à força. A política de expansão à força tinha como objetivo pressionar a Grã-Bretanha, ou seja, a Inglaterra, a lhe ceder uma fatia maior da África e da Ásia. Ou seja, a Inglaterra era, naquela ocasião, o país mais importante, a maior grande potência econômica do mundo. E a ideia do Kaiser Guilherme II era forçar os britânicos a ceder uma parte maior da África e da Ásia, das colônias que os ingleses possuíam no final do século XIX. E, com isso, o objetivo dele, do Kaiser Guilherme II, era enfraquecer a Grã-Bretanha, vencê-la na disputa pela liderança marítimo comercial e conquistar o território. A Grã-Bretanha, por ser uma grande nação, possuía o grande império colonial na época e não estava disposta a dividi-lo. E aí surge, então, o quê? A primeira rivalidade imperialista. A Alemanha, tentando dominar parte do Império Britânico, torna-se inimiga da Grã-Bretanha. Já a França queria uma revanche contra a Alemanha para recuperar a região da Alsácia-Lorena, perdida na Guerra Franco-Prussiana. Vamos entender o que foi a Guerra Franco-Prussiana. Em 1871, a França foi derrotada pela Alemanha e teve que entregar uma rica região de minério, conhecida como Alsácia-Lorena, como pagamento de guerra para os alemães. E aquele sentimento de revolta, aquele sentimento de desforra, estava com os franceses. Então, os franceses perceberam, nesta rivalidade entre britânicos e alemães, uma oportunidade de desforrar a derrota na Guerra Franco-Prussiana entre 1870 e 1871. Visando recuperar o território perdido da Alsácia-Lorena para os alemães, os franceses formaram, no início do século XX, em 1907, a Tríplice Entente, constituída pela Grã-Bretanha, França e a Rússia, que posteriormente aderiu, formou essa aliança defensiva. Ao fundo, nós temos a bandeira que representa as principais potências que formaram a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, que passaria, mudaria de lado em 1915, quando o conflito já estava em ação, a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, e assim a Europa foi dividida em dois blocos rivais, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Como vimos, né, as principais causas, razões da Primeira Guerra foram as disputas por territórios coloniais e as rivalidades imperialistas que culminaram com o início da Primeira Grande Guerra, entre 1914 e 1918. Durante essa guerra, né, milhares de pessoas se envolveram, se engajaram nesta luta de interesses, né, das grandes nações europeias. Observando o mapa aqui, nós temos imagens que retratam os dois principais blocos rivais durante a Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. Em 1907, o outro bloco oposicionista, o outro bloco rival, formado pela Grã-Bretanha, representado no mapa, França e Rússia. Então, temos aqui, né, a representação dos dois principais blocos rivais durante a Primeira Guerra Mundial. Observe que, de acordo com o autor, o objetivo das potências europeias era unir forças e isolar os rivais, né, em caso de guerra. Portanto, as nações europeias fizeram vários acordos e alianças entre si e criaram esses dois blocos rivais. Vale ressaltar que a Tríplice Aliança, ela foi formada em 1882, logo após, né, a Alemanha ter vencido a Guerra Franco-Prussiana contra os franceses. Então, buscando alianças defensivas e se fortalecer no caso de guerras, foi criada a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, que em 1915, durante a Guerra de Movimento, a Itália deixou o grupo formado por Alemanha e Império Austro-Húngaro e passou a fazer parte da Tríplice Entente, liderada por Grã-Bretanha, França e também, né, como a gente observa, a Rússia.